Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, lembrando aos senhores, o pós-jogo completo tá lá no Avante Palestra, se você ainda não me segue, o link tá aqui na descrição, me segue lá, acompanha o pós-jogo completo, também é um canal diferente, trago alguns conteúdos diferentes aqui da TV Alve Verde, acho que você vai gostar, se você gosta do trampo que eu desenvolvo aqui, beleza? Bom rapaziada, tô aqui pra falar sobre três pontos importantes do jogo do Palmeiras, o primeiro deles é os vacilos defensivos que o Palmeiras vem apresentando, não é de hoje que alguns ataques de times rivais tem preocupado bastante, o Palmeiras foi mais sólido já em outros momentos com o Abel, mas a gente tem que entender, esse é um discurso que eu venho repetindo, que o Palmeiras ainda é um time em formação, por mais que possa parecer algo, é difícil de acreditar, mas tá em formação, é um time que modificou demais, saiu o Danilo, entrou o Gabriel Menino, é outro jeito de jogar, o Gabriel Menino tem as suas particularidades, tem o seu jeito de jogar, não tô comparando os dois, apesar de achar que o Danilo é mais interessante, oferece mais solidez ao time, o Gabriel Menino também tem seus pontos de vantagem, principalmente a chegada, a área, pisando na área do adversário, a finalização de média distância, enfim, cada um na sua, são jeitos diferentes de jogar e acabam sendo jeitos diferentes de defender também, são jeitos diferentes de fazer cobertura, de proteger a zaga e tudo mais. Então, esse ponto é algo que a gente precisa levar em consideração, primeiro que assim, ainda é um início de temporada também, por mais que o Campeonato Paulista esteja caminhando pra sua reta final, eu ainda acho que alguns jogadores do Palmeiras não estão no seu auge, como o próprio Piqueires hoje sofreu bastante com a dobradinha de Giovanni Augusto e Bruno José pelo seu setor, acho que ele ainda tá abaixo do que ele pode fazer, não só tecnicamente, mas fisicamente também. Hoje o Dudu acho que foi um dos principais jogadores do Palmeiras, um dos mais perigosos, que criou mais jogadas de perigo, mas também não acho que ele tá no auge dele ainda, acho que ele pode muito mais, todo mundo sabe que o Dudu começa a engrenar ao longo da temporada, isso já me parece muito mais uma característica de jogador, algo mais fisiológico até. Então, o Palmeiras ainda não está jogando tudo o que pode e ainda não tem o encaixe necessário pro restante da temporada. Vai adquirir com o trabalho, com os treinos e tudo mais, com os desafios, com os jogos, com as competições. Mas, inclusive, acredito ainda que deva chegar algum reforço, precisa chegar algum reforço também, pra gente melhorar e qualificar esse elenco. Então, eu ainda não acredito que esse Palmeiras esteja totalmente pronto, por isso eu atribuo alguns vacilos defensivos, alguns momentos em que o jogo se torna muito vivo, muito movimentado, muito laicar e o Palmeiras acaba perdendo o controle do jogo. Não só na defesa temos ajustes, mas também no ataque. Ora é o Giovanni, ora é o Hendrik, são jogadores também diferentes que mexem um pouco na engrenagem do time. Fora que a gente perdeu também o Scarpa, hoje é o Veiga. E por mais que o Veiga já fosse titular desse time, ele encaixa de uma forma diferente do Scarpa. Cumpre uma função até um pouco diferente, mas também não estou falando que o Veiga deixa a desejar em relação ao Scarpa. Acho que oferece até mais, mas muda um pouco o jeito do time. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O Palmeiras ainda não está totalmente pronto na minha visão. Um outro ponto, Gabriel Menino, gostaria de falar dele também. Como eu falei, ele traz uma característica diferente do Danilo. Tem os pontos negativos, tem os pontos positivos. Eu quero focar nos positivos, que é justamente surgir na área adversária como homem surpresa. Não é de hoje que o Gabriel Menino vem pisando muito no terreno adversário. Vem ganhando bolas pelo alto, inclusive, contra a Inter de Nimeira, contra a Ferroviária. Hoje também quase fez um gol. Então, ele se projetar à área. Tem sido uma jogada surpresa do Palmeiras, esperando justamente o cruzamento do Veiga. O Veiga pega ali da intermediária, cruza para a área. Uma bola longa, rápida. Encontra geralmente o Gabriel Menino no meio da defesa adversária. O que aumenta as possibilidades de gol do Palmeiras, porque é mais um jogador dentro da área. E um jogador que tem uma finalização de média distância muito boa. Então, o Gabriel Menino traz isso de positivo para o Palmeiras. Eu já reclamei muito dessa característica dele. Toda hora querer bater para o gol. Toda hora querer dar um passe diferenciado e tudo mais. Mas é parte do pacote do que é o jogador. Muitas vezes ele vai errar. Mas quando acertar, vai ser uma vantagem muito competitiva para o Palmeiras. Como foi na Supercopa. Um chute de média distância. E um outro pisando dentro da área, aproveitando o cruzamento. Ou seja, duas das características que ele traz a esse time do Palmeiras. Beleza? Último ponto. Para mim, o Palmeiras é mais forte com o Hendrik. Sei que tem muitos torcedores que pedem o Giovani como titular. Hoje o Abel colocou. E é claro que em um jogo só, não dá para avaliar que o Giovani é melhor ou pior. Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, o Giovani é muito bom. O Dudu é muito bom. Mas quando a gente joga com essa configuração, Dudu, Giovani e Rony. A gente tem um time um pouco mais engessado. Por mais que você ganhe capacidade de improviso e drible com Dudu e Giovani. Eu acho que engesse um pouco o time em termos de movimentação. Porque são dois pontas declarados e um centroavante declarado. Quando joga o Hendrik, o Rony cai para a ponta. Só que ele não se limita a ser um ponta. Ele entra na área para fazer dupla com o Rony. Isso abre o corredor esquerdo do Palmeiras. Ou o corredor direito, dependendo do lado que ele está se movimentando. Mas deixa o time mais vivo. Inclusive, muitas vezes, existe a troca. Do Rony pisar na área, o Hendrik ir para a ponta. Então, essa movimentação eu acho que fez muito bem ao ataque do Palmeiras. Por mais que o Hendrik não tenha feito gol ainda. Ele movimenta muito bem. Ele cria espaço. Ele puxa a marcação. Então, eu acho que o Palmeiras fica mais vivo com esse ataque. Não acredito que o Abel vai abrir mão do Hendrik. Vai deixar ele na reserva e vai apostar no Giovani. Eu acho que hoje foi uma tentativa de tirar o peso do moleque. Fazendo com que ele entre no segundo tempo. Para ver se entrando no decorrer da partida, ele consegue fazer um gol. E tirar essa pressão que ele mesmo tem colocado em cima dele. Acho que já na próxima fase, o Hendrik volta a ser titular. E para mim, essa movimentação é mais interessante. Eu acho que o Palmeiras fica melhor. Não é um demérito ao Giovani. Se o Abel quiser seguir dessa forma, eu não vou reclamar. Acho que o Giovani também tem pedido passagem por tudo que ele tem feito. E aí, a gente ganha mais poder de drible e improviso. Tendo o Hendrik, a gente ganha mais movimentação. E aí, vai do que o Abel quer. Eu prefiro mais essa movimentação diferenciada que o Hendrik traz ao ataque do Palmeiras. Quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E fui. Não esquece de passar lá na vante palestra.